Eu ainda não estou incluindo o Sampson Dada dentro do top 5 Mano, se entrar no top 10 é uma vitória Fala o que é isso, o que é aquilo, meu irmão, eu vi esse cara na frente Fala comigo, Rui Tá bom aí? Tá gostoso? O top Estamos aqui no próprio projeto que vocês gostaram É um projeto novo, mas é um projeto que realmente eu estou empolgado Porque é um projeto que eu posso falar porque eu tenho contato com todos esses atletas Todos esses atletas que eu vou mencionar hoje E eu acredito que os Dark Horse da Open A Open realmente está voltando às grandes eras Explica para quem não sabe, porque eu não sabia, o que é um Dark Horse? Dark Horse é as surpresas da categoria Vamos dizer que todo mundo está a contar com ABC Esses caras vêm do nada Estão fazendo a estreia deles no Olympia E BOOM! Entram ali no top 10, top 5 E surpreendem todo mundo, deixam todo mundo Pegam todo mundo de calça na mão Pegam todo mundo de calça na mão O que é que eu quero dizer? Porque normalmente quem está dentro do top 10 Já acha que tem lugar cativo Que quem faz a estreia nunca vai conseguir entrar no top 5 Mas esses caras que eu vou mostrar hoje aqui para vocês É um perigo É um perigo Eu falo geneticamente Musculatura Volume É sinistro Então vamos começar Antes de estar aqui Muita conversa Vamos começar Com o irmãozão Que algumas semanas estive com ele aí no Dubai Fizemos treinos Trocamos ideias Tem uma energia fantástica Eu sou fanzaço desse cara Eu sou fanzaço Não falo só em termos de físico Quem acompanha o fisiculturismo sabe que eu tenho um físico fora de série Mas a personalidade A humildade Meu É um irmãozão O nigeriano Jack Jack quer dizer Um cara bolado Um cara gigante Jack É assim que se diz Então em inglês Jack é um cara realmente BÁ Na fibra Se bolar Está como diz o Felipe Franco Andrew Jack Vamos ver se elas têm aqui Ah está aqui uma foto Acredito que essa foto tenha sido No Arnold UK É isso mesmo Só para apresentar um pouco Quem é o Andrew Jack O Andrew Está a competir A coisa de um ano Um ano e meio Se eu não estou em erro Não compete há muito tempo Um dos preparadores Flex Wheeler E o George Farah Também prepara ele O Andrew compete há muito pouco tempo E só se tornou pro Nesse ano 2022 Enquanto o Ramon Estava competindo Profissional Para vocês terem um Para prestar atenção O Andrew Jack Estava competindo Como amador Em busca do Pro Card Em Ohio Meu Eu tenho uma foto Do Andrew Jack Depois se o Junior Tive a oportunidade Colocar essa foto Estou eu no meio Do Andrew Jack E Samson Dauda O Samson Dauda Ia fazer o show pro E o Andrew Jack Ia fazer o campeonato amador Em busca do pro Olha só O Andrew Jack Era quase o dobro do Samson Dauda Eu me assustei Falei meu Esse negão aqui Quando chegar no Pro Vai incomodar pra caramba E o Samson Dauda Falou a mesma coisa Isso foi no ano Isso foi no ano Amador Agora em Em março Em março desse ano Ele ganhou Ganhou do Predador Estava na briga O Andrew Jack E o Predador Em busca do pro Meu Não tem como Não dá pra E o Predador Estava sinistro Fibrado Cheio grande Muito Pô Como você vai ficar Do lado de um cara Desse Esse mutante aqui Parece aquela minha foto E eu do lado Do Martin Ford Do ator De Uma criança Não dá Mas eu gosto Pra vocês terem uma dimensão Eu sou um cara Que pesa Entre 97 A 100 quilos Nesse momento Eu do lado desses caras Fico uma criança Os caras São Aberração E o Andrew Jack Ganhou o Pro Em março Se preparou Ganhou O Dallas Pro O primeiro show profissional Ganhou Foi pro outro campeonato O Arnold Classic Inglaterra Ganhou De grandes atletas James Olinzed Mark Fist Um monte de atleta Do topo Mark Hector Ganhou Isso tudo Em menos de Seis meses De grandes atletas E agora A forma que ele realmente mostra o físico É quando está nos Estados Unidos Quando está a treinar com Flex Lewis Ou Flex Wheeler Ou Milus Ou Steve O juiz Do Olympia Ele disse Quando eles me pedem Eu mostro o físico Mas eu mostrar o meu físico Assim nos dias dias Não Ele treina tapado Meu Old school Old school Ele gosta de Realmente Mostrar no palco O que ele trabalhou E ele gosta de surpreender todo mundo Acredite Esse cara vai surpreender demais Nesse Olympia O Andrew Jack Para mim É garantido Que ele está dentro do top 10 Mas eu acredito Que ele consegue Ainda entrar dentro do top 6 Essa é a minha opinião pessoal Qual você acha que é a melhor colocação que eu conseguiria? Top 5 Top 5? Top 5 Eu boto fé que ele é um cara muito perigoso Eu não posso descartar os outros Porque os outros já tem uma maturidade Já tem realmente Eu não vou falar nem volume Porque ele volume para volume Ele não vai ficar para trás para ninguém Eu vou falar você Mesmo o Big Rummy sendo o Big Rummy A musculatura dele O arredondamento dele Vai criar aquela ilusão Que ele é maior O Big Rummy tem um volume De massa E ele tem um arredondamento muscular Estilo Philips Dexa Jackson Ele tem esse arredondamento Aqueles cortes profundos Você vê o ombro cortado Detalho no braço Isso cria ilusão em cima do palco Nem sempre ganha o melhor O Philips ganhava o Olympia Com 110 quilos O Dexa Jackson foi o Mr. Olympia Com 108 quilos E é isso que a gente vai falar lá na frente Dos atletas que a gente vai avaliar Mas... Falamos aqui do Andrew Jack Estou torcendo muito por ele Tenho um... Tenho uma amizade muito próxima dele Troco mensagem todos os dias com ele Para dar uma força E eu quero ver esse cara realmente Subir lá e brilhar Eu vou torcer por muitos caras Me desculpem Mas eu vou torcer Porque eu sou amigo de quase todos Então... Que ganhe o melhor Que suba lá Que ganhe o melhor Mas eu vou torcer Porque realmente São caras que eu identifico Como pessoa Como ser humano E como atletas Então... É isso Vamos para o próximo então Onde é que tá? Ah, tá aqui Sabine Oh, bugou Bugou o Rui Sabine Bom Dá um tchau para o público lá Ah, tchau 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 Bom O que falar desse cara Derek Lansford Campeão Mister Olimpia 212 Ele ganhou o 212 O ano passado Já foi difícil ele bater o peso Logo após ter ganho Mister Olimpia 212 Eu e a Sabine Fomos a Tampa Onde fomos lá Realmente fazer uma cobertura Mostrar Um pouco para vocês Quem é o Derek É um cara de Deus Um cara Realmente iluminado Um cara de paz É um cara que tem Um físico Sinistro Eu já não acreditava Que ele ia conseguir fazer Descento idoso Pelo volume muscular Que ele colocou E... Meu Tem um carisma fantástico Todo mundo gosta desse cara E a evolução dele É absurda O que eu vi O ano passado O que eu estou vendo esse ano Meu Meu Ele vai dar muito trabalho Nesse Nesse line up Ele vai ser o cara Que mais vai incomodar Por quê? Os openers não aceitam Muitas das vezes Que o 212 vai lá E passa o carro Mas não tem como negar Que esse cara vai passar o carro É muita gente Meu Esse cara vai ser Se calhar Acredito Eu acredito muito Vai ser o único cara Que vai ganhar 212 E vai ser campeão Do Mr. Olympia Na open também Um dia Não sei se é agora Se é daqui a um ano Se é daqui a dois Mas ele será Mr. Olympia Da open também É sério Meu Ele é sinistro A evolução dele Ele é novo O Derek tem coisa de 26 27 anos É novo É outro cara Que tem musculatura Limpa Densa Gigante Meu Deixa eu mostrar aqui Pra vocês como é esse cara tá Olha o peito fibrando aqui Maluco Que que é isso Um cara de 25 26 anos Já tá nessa maturidade muscular A forma que ele treina Mas não tem só isso É 26 anos É novo 26, 27 anos Fisiculturista pra mim É É engraçado falar isso Sabe por quê? É É engraçado falar do Derek Porque eu Eu posso falar Posso falar do Derek mesmo Porque a estreia do Derek No Mr. Olympia Competimos juntos na 212 Em 2018 Como é que foi a colocação? Em 2017 ou 2018? 17 Quanto foi onde? Top 5 Caralho Direto Eu fui top 10 ou top 9 O Derek já subiu logo direto pra top 5 Caralho Com o Flex Com o Rosé Com o David Derry Com o Kamal Eu já fui top 5 Esse cara é predestinado pra ser o melhor Meu É incrível Eu vou falar um negócio aqui ó Eu acho que ele vai ganhar um Esse ano? Ele ganha esse ano Já? Top 1 Grato do valor O Derek vai ganhar top 1 O Derek é o primeiro Eu ficava felizão Eu acredito nisso Ele vai ganhar Ele vai ganhar Primeiro lugar Porque ele mais esteticou do Nick Walker Muito mais Ele mais esteticou Ele vai subir do mesmo tamanho do Nick Walker Só que estético Caraca Meu É absurdo Olha aqui meu Tá maluco A densidade desse cara Acho que tem uma Acho que tem uma das pernas dele Deixa eu ver se eu consigo ver aqui atrás Rudy Na sua opinião Entre ele e o Brandão Quem é maior? Acho que o Brandão Ótico Que é o Derek O Derek é maior Acho que essa foto Já explica tudo por uma razão As proporções Ele ser um cara mais baixo É Em peso O Brandão é alto Mas o Derek Pô não O Derek é do tamanho do Nick Walker Então O Derek pesar 105 quilos Ele vai parecer maior Com um cara de 110, 112 E ele é baixo Ele tem quanta altura? Ele é minha altura Um pouco mais baixo Ele tem 1,69 1,68 Ele dá muito trabalho Ele e o Ad Chopin São caras chatos O Ad Chopin Ele não está sempre dentro do top 5 Pelo condicionamento Ele é maior que o Ad Chopin Viu? Não, eu acho que Ele vai subir do top 5 Ele vai ficar no Plarelho com o Nick Walker De tamanho Porra Se isso acontecer Com a linha dele Com a linha dele Meu Pra mim o Ad Chopin Ganhava o ano passado Depois quando passar o Olímpico Você vai falar Caralho João Linho Filho da puta Falou Espera passar o Olímpico Descoberto Olha ele Ele é um cara muito chato Olha o nível Se eu vier com esse tipo Que eu estou falando Essa aparência aqui Olha esse quadrícego Detalhe Volume Meu É absurdo Densidade Se eu vier nesse aparelho aqui Irmão Os caras podem se preparar Que não vai ter pra ninguém aí O Big Ramy pelo volume muscular O Ad Chopin pelo condicionamento Mas se o Derek vier com esse volume Ferrou pra todo mundo Porque a linha ele também tem Vai ser difícil Vai ser difícil Eu não posso descartar o Brandon O William Bonac O Ad Chopin Eu não posso descartar esses caras Pela maturidade muscular Você acredita que o Derek pode chegar Dentro do top 5 Eu acredito muito Dentro do top 5 E olha que esse top 5 Tá chato Tá chato Temos que lembrar que o top 5 do ano passado foi O Big Ramy O Big Ramy O Brandon Curry O Ad Chopin O William Bonac O William Bonac O William Bonac foi sexto É Foi O William Bonac foi sexto Foi O William Bonac foi sexto Foi O William Bonac foi sexto Irmão O William Bonac foi sexto Não Pra mim não era Pra mim não era O Nick Nem é Nem é Nem é o cara mais bonito do seu olhar Mas a densidade E o condicionamento que ele traz O Lebrado não traz aquilo E assim Se 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 o Open fosse só beleza O Big Ramy não era top 1 Então O Big Ramy ganha realmente pelo volume que ele tem É O maior de tudo Então O Derek já traz uma beleza Onde Ele traz Essa musculatura cheia Condicionamento E Meu A A simetria dele é absurda Bom Vamos para o outro Que se chama O Leão Da Nigéria Nigerian Lion Samson Dauda Outro cara que eu posso falar com muita prioridade Peraí 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 que eu não me tô salvado aqui Julinho Vem me salvar que eu não tô me salvando Como é que eu Tóxico desse aí Ah desci Ave Maria O Leão da Nigéria Vou resumir aqui um pouco Samson Dauda O Samson Dauda começou a competir no ano Então eu moro em Inglaterra Eu ganhei o meu Procar na Inglaterra Num ano que eu me tornei Pro Eu fui fazer um guest posing Em Londres Na semana seguinte O Samson Dauda estava a fazer a estreia dele em 2013 Ele não tem Ele não tem Vai fazer Próximo ano vai fazer 10 anos de competição Pra vocês terem uma ideia Em 2013 Ele estava a fazer a estreia dele Meu Eu vi o tamanho dele na altura Eu falei meu esse cara não está a fazer a estreia Não é possível um cara Desse tamanho aqui Ele já era o dobro do que eu era Meu Estava a fazer a estreia dele Ganhou A Novaes Ganhou Acho que Se eu não me lembro desse campeonato Ele ganhou o Varal também Meu Foi algo surreal E eu tenho acompanhado pela evolução Somos amigos Trocamos ideias Sempre Eu treinei ele em Ohio também Em março Também tem um vídeo No meu canal Treinando Samson Dauda Fazendo o ombro Finalizando Pro Ohio Onde ele ficou Em quarto lugar Em Ohio Meu Cara sinistro Eu lembro a Inglaterra Eu perdi a pôr James Pôr Nathan Diascha Agora Manda esses caras ganharem desse negão aqui Você é louco Agora já era Fez um off de 150 quilos Que? Off de 150 quilos É pra 200 quilos? Porra Tá com o Milo Sarchev Não perdeu a linha Tá mais arredondado Ele evoluiu muito mais Essa foto é recente Ele evoluiu muito mais do Ohio Ele tá o dobro do tamanho Tá mais denso Tchê meu É outro Dark Horse Eu ainda não tô incluindo o Samson Dauda dentro do top 5 Mas ali brigando entre o top 6 e o top 7 Ele vai tá brigando Não dá pra ignorar esse cara E Pode ser que o cara surpreenda Às vezes é tal coisa Pode ser que o top 5 todo se mude Eu adorava O mundo olímpico é que agora Antes Era cravado Primeiro e segundo Você já sabia quem era todo mundo Agora pode Não Não O Brandon Curry for top 2 O Brandon Curry pode ser Pode ser top 5 Campeão Ou pode ser top 5 Pode ser top 5 6, 7 lá pra trás Exatamente Pode dar as duas coisas Por que que eu falo isso? É que tá tão parelho Esse ano Que todo mundo evoluiu Todo mundo evoluiu Que tá tão perigoso Até pro próprio Big Run Não tem lugar cativo Antigamente Pô, o Philips toda hora ali Rony Coleman Toda hora Dorian Yates Lee Aene Arnold Toda hora Toda hora Toda hora Jay Cutter ganhou 4 vezes ali Agora eu não tô ver O Big Run ganhou 2 Será que eu vou repetir pra terceira? Vai ser difícil, né? Acho que não é E ela tem que trazer algo totalmente diferente Algo surreal Mas esse é o Samson Dauda Musculatura arredondada Linha Meu Tá louco Parece um boneco Tá maluco Eu Eu Quero ver A finalização desses caras Em Las Vegas Vai ser absurdo Mal posso esperar pra ver a finalização deles Meu Absurdo Então o Samson Dauda Pra mim Tá dentro do top 10 Eu acredito muito Que ele pode estar ali a brigar entre Top 6 Top 7 Top 8 ali Eu acredito que vai estar ali Mas não vou tirar esse cara do top 10 Jamais vou tirar esse cara do top 10 Então vamos pro próximo Vamos pro próximo Vamos pro próximo Que vocês Que é o próximo Eu sei que vocês já deviam estar me xingando Quero ver esse cara Como é que o Rudi não tá colocar esse cara Pra não ter como não colocar esse cara Pra não ter como não colocar esse cara Caralho 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 Tô bom Tô bom no gatilho Rápido no gatilho Essa foi a última atualização do Brandinho 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 é um migaço Um irmãozão Sempre junto Sempre sumando Gente fina pra caramba Gente boa Gente boa mesmo Coração bom Grande atleta Esteticamente Dos melhores Dos melhores Esteticamente Dos melhores Meu Esteticamente A linha dele é melhor É melhor né Não tem Não tem A linha dele é absurda Pô Eu só não falei assim diretamente Pô Tô puxar sandinha pro meu lado Coitou boi amigo do cara Irmão Eu sou amigo de todo mundo Brandinho tem uma linha absurda Você teria que puxar sandinha de todo mundo Porra mano Porra Porra Não problema que nem A gente pensa elogiado Porra Sabe o que é O que é que é chato Assim dizendo Pô A gente pôr câmera pra porra Quando a galera gosta de uma coisa Ele quer que todo mundo concorde Que é a mesma coisa que eles gostam Mas infelizmente não Não dá pra concordar com tudo É a minha opinião E quero que o respeito É a minha opinião É a minha opinião Mas o Brandinho realmente Esteticamente não Opa É o cara mais foda É o cara mais foda Mano A linha dele Esse peito aí Que nem tem mamilo Pô Caralho Esse quadriço é pra ir Meu Tá maluco É ó Tá louco Cara é esse misto O peito dele fica cheio 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 O Brandinho é o outro Dark Horse Ninguém tá contando Ah porque não tem tamanho Porque não tem isso Não é fácil entrar aqui no top 10 Vamos falar pra você Não é fácil Tirando o coração Você acha que ele consegue Tá onde Mano Se entrar no top 10 É uma vitória Top 10 Pra mim é uma Eu sei que o Brandinho Que ele falou que pode ser top 5 Eu sei que o Brandinho quer isso Pô O atleta não compete pra Todo mundo quer entrar no top 5 Mas Também temos que entender Que já estão Muitos caras lá Batendo 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 Mas ele é Dark Horse Acho que eu vi o Rulli falando Quem falhar na condição Ele vai ser o primeiro a passar o carro Porque ele realmente vem sempre condicionado Então é tal que estão ali Erra na condição Você vai tomar pancada do Brandão Porque isso É algo que ele traz sempre Condicionamento Se eu conseguir manter esse tipo De volume Que ele tá aqui nesse vídeo Que é atual Se eu conseguir levar até o Olimpia E não deplitar Ele vai dar trabalho Ali Ele vai dar trabalho Ele entrar no top 10 ali Vai ser uma vitória E tudo que vier Vai ser um bônus Mas até o top 10 está difícil Porra Tá umas dores de cabeça pra lá Tem o Ian Tem aqui o Williams Tem Tem O Ian Valer Falei? Falei né? Antelebrada Tem um monte de dor de cabeça lá Então Vou me torcer É um cara que tá junto É um cara que a gente gosta Se identifica Vou me torcer muito por ele Então É isso Sempre torcendo pelo sucesso Dos nossos Que a gente costuma dizer Primeiro os nossos Depois os outros Mas os outros Dão dor de cabeça também E eu Eu tenho a posição mais difícil Porque eu me dou bem com todos Então Me desculpe Mas vou torcer por todo mundo Mas eu quero que o Brando faça bonito Mas dor de cabeça Brandinho Bora Segura isso aí Pra Pra dar trabalho nos caras Então Vem O cara Que falam que é hype Falam que é isso Que é aquilo Irmão Eu vi esse cara na frente Irmão Criso Já viu Já Oxe Meu Deus do céu Ele é um touro mano Eu posso falar Já vi o Criso mano Ele é muito grande mano Ele é tão grande Que a cabeça dela Fica desse tamanho Ele é muito grande Cabeça pequena Ele é gigante Ó Toma falar Gudvito E todo mundo Caralho Gudvito é gigante Esse cara é mesmo que é Gudvito Porra Só pras pessoas terem uma dimensão Gudvito é gigante Esse cara é maior que Gudvito Entendo Esse cara vai ser Um Big Rami Uhum Mais melhorado Assim esteticamente Entendeu Meu cara é sinistro Julio Olha o braço desse cara aqui Qual deles que eu coloco Esse ou esse? Esse aqui Olha aqui Olha a cabeça dele e olha o ombro dele Eu não sei se você tá elogiando Meu irmão Tô elogiando O Opan Quando você fala com o Opan Tá ridículo Tá absurdo É elogio Olha aqui Porra você é tão grande Que sua cabeça é pequena Porra mano Meu Julinho é absurdo mano Porra Olha aqui Mano Esse cara é grande Até o vídeo Nem quis abrir 100% Fim Tá maluco Olha o braço desse cara mano Criso É o cara que todo mundo bateu E ele também é polêmico Ele vai lá Responde Bate e tal Mas isso traz o entretenimento Para o esporte Tem cara que não gosta Tem cara que gosta Mas é destino UFC Vai trazer entretenimento Vai trazer O lado financeiro comercial O Olimpia precisa É um negócio Esse cara é chave para isso Ainda tem outro cara Que a gente não colocou aqui Que é o Blessing Pode aparecer Então ele e o Blessing Ficam se batendo Vamos ver Blá 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 Você tá fora top 10 Isso e aquilo Isso que vai trazer Realmente Algo inovador Para a nova era do bodybuilding Ter esse tipo de rivalidade Claro não pode passar do ponto Para não faltar respeito a ninguém Mas se tiver só nível físico Tá certo Pó Vamos deixar de choro Pó Vamos trazer agora Estamos numa era de Como o Toguro diz Em pleno 2022 Ano da tecnologia Internet Pó Ali um pouco O entretenimento é bom para todo mundo E eu quero ver isso Porque realmente Todo mundo vai Uns vão torcer pelo Criso Outros vão trazer por Nicolca Outros pelo Blessing Outros pelo Brandão Outros pelo Dereck Isso vai trazer público E trazendo público Faz com que as mídias Bum Dê um bum E a gente consiga Realmente se divertir mais Dentro do fisiculturismo Você não quer algo tão envelhecido Aquela rivalidade saudável É bom E o Criso O Criso Juninho Eu tô Eu sei que ele tá no top 10 Agora arriscar Onde ele vai ficar Não sei Ele é daqueles caras Que o volume que ele tem Às vezes Podem tentar colocar Ao lado do Big Rummy Pra ver o Pra sentir Pra ver o parâmetro Como é que o Criso fica Ao lado do Rummy Pelo volume Vou colocar outro sinuca Dos que tão aí Dos que tão aí Qual Que tem chance De pegar a melhor colocação Pra você Nesse momento Eu já falei O meu Eu também Eu acho que tô no mesmo lugar Com você Dereck Eu acredito que seja O Dereck Eu vou Aí eu vou deixar Eu vou ter que colocar O meu coração Acredito que seja o Dereck Depois o Andrew Jart Depois o Criso Samson Daud E Brandão Show 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 Desses 5 tão aí As melhores colocações Que eu coloquei Posso estar em erro Posso estar enganado Vai com o Brandão Vai limpar a cabeça Todo mundo Também que tá tudo certo Não vou ficar triste não Vou festejar do mesmo jeito Mas eu Fazendo a minha previsão Todo mundo faz previsão Agora a minha previsão Não quer dizer que vai estar certa No final Mas a minha previsão é essa Fechou Então Essa é a minha previsão Deixa nos comentários O que vocês acharam Se vocês concordam Ou se mudam a ordem Que eu deixei Não sei se vocês vão gostar ou não Mas coloquem as vossas ordens Um de vocês Cada um de vocês Deixem as ordens aqui Quem vocês acham E os 5 que eu avaliei Vai estar em melhor posição Coloquem por favor Deixem aqui Deixem aqui Nos comentários Por favor Eu quero saber a opinião De cada um de vocês Por favor Gostaram desse quadro? Se curtiram Deixem no comentário E subscrevam no canal Por favor Estou pedindo Ó Essa é a previsão da OPA Good boy Sobora Joga do cara